Rapaziada, estamos aqui hoje no desafio do gol olímpico, seleção, ó Primeiramente, Santos e Corinthians, vai ser logo de cara, sem muita enrolação Deixa o like, ó, sem enrolação, parceiro É assim que nós aqui, ó É assim que nós aqui, partiu Bolivaaaaaar E o menino tá, o Dericão? Não adianta Segunda oportunidade, Bolivão Errou, marcou um Terceira chance, o cara tá batendo pra trás da linha, cara Isso que é categoria, cara Bateu Bolívia, o rapaz tá um O menino está online, pra fora Mas bateu bem demais Marcou um Bolívia Bateu, fechadinha Pra fora Última oportunidade dele, marcou uma até agora Bolivão Que é atualmente o campeão do gol olímpico Na trave Dericão precisa acercar pelo menos uma, cara Pra empatar com Bolívia Acertou duas, ele passa para a próxima fase Partiu Deric Autorizado Na perna direita Dericão Bateu Na trave Segunda chance Dericão Encara Olhou bem A passada curta Dericão Pra fora Pra fora Dericão Terceira oportunidade Será que ele vai meter o arco da banana e vai empatar, cara? Partiu Bateu Deric Meu Deus Meu Deus Que azar Que azar, Dericão Quarta oportunidade Quarta oportunidade Dericão Penúltima chance Será que agora é um empate? E agora Dericão Tem a sua última chance Última oportunidade Dericão Será que vai marcar? Partiu Olho no lance Dericão Mais pra trás, cara Mais pra trás Bateu Dericão Pra fora Eliminado Corinthians Não passa E o Santos avança para a próxima fase Partiu Olho no lance Griezmann Autorizado Bateu Errou a primeira São cinco chances É Flamengo contra São Paulo Segunda oportunidade Olha o Griezmann Bateu Muito fechado Tem que bater essa bola mais aberta Terceira oportunidade dele Partiu Griezmann Bateu Olha o gol Olha o gol Pra fora Tem mais duas oportunidades Partiu Griezmann Bateu Pra fora Tem mais uma oportunidade Griezmann A sua última chance Partiu Griezmann Olho no lance Pra fora O Sincão Precisa apenas de uma Uma chance Para ganhar Partiu Ó Ó Sincão O segredo aqui, cara É você não ser tricas Beleza? Partiu Olho no lance Bateu Sincão Que que é isso, cara Me fala o que que é isso Me fala o que que é isso Quebrou, né, o bagulho, né, mano Olha isso aqui Perna de pau, velho Solta Solta Olha aqui, galera Não, velho Você tá de brincadeira, mano Você é muito ruim, cara Você é muito ruim, cara Você vai usar isso aqui na cabeça, mano Pra você aprender, tá ligado Seu ruim Ah, o cara O cara tá de chuteira Nova e errando gol Desse jeito, mano De quem que você roubou, seu ladrão De quem que você roubou Desse jeito Nova Desse jeito Você achou no lixo Partiu Sincão Autorizado Errou Terceira chance É o preço que o seu chute É em câmera lenta, Sincão Terceira oportunidade Partiu Sincão Bateu Meu Deus Sincão Sério mesmo, cara Meus olhos estão doendo, cara Eu estou com dor nos olhos O homem do Tricas Quantos libertadores o São Paulo tem? Tem três Tem três? Então, agora o senhor pelo menos ganhou um título aqui E representa o São Paulo Pelo menos um Partiu Bateu Sincão Aleluia Gol Pacificado O Flamengo vai embora Já era, Grisman O Pepe marcou quatro gols Se o senhor não fizer Ó Se errar uma Já era Aliás, ele pode errar uma só Partiu Produtor Errou Se errar ter eliminado Se errar ter eliminado Partiu Produtor Se errar tá fora Se errar tá fora Bateu Eliminado Ele bateu Quatro E fez Eu tô prevendo o futuro já, cara Eu já tô prevendo o futuro, produtor O Pepe vai marcar quatro gols, cara A realidade é essa, cara O senhor não treinou O senhor veio despreparado aqui hoje Entendeu? E o senhor vai pagar por isso, cara Terceira chance Partiu Produtor, olha lá Que horrível Que horrível Ô, Dericão Teria sido melhor E ver o filme do Pelé, cara Entendeu? Quarta chance Partiu Bateu Cara, eu vou falar pro senhor, cara O senhor não está representando É cinco chances Ah, o senhor tá menosprezando O senhor tá menosprezando, claro É isso, cara Entendeu? Ó, o senhor não tá O senhor não está representando O futebol brasileiro, cara Partiu Produtor O Pepe Precisa só de uma Só de uma Pepe O cara está menosprezando o senhor Diz que vai ter outra chance Acaba com isso de primeira, cara Entendeu? Acaba com o sonho dele Partiu Pepe Pra fora Bateu bem Não bateu mal Segunda oportunidade Pepezinho Bateu Pepe Calma, Pepe Não cai na dele, Pepe Ele tá jogando Ele tá jogando mentalmente com você, cara Ele tá crescendo na sua mente Não permite isso Partiu Pepe Olho no lance Bateu pra fora Quarta oportunidade Pepezinho Vamos lá, Pepe Capricha, cara Capricha, Pepe Eu sou mais você, cara Sou mais você Partiu Pepe Olho no lance Bateu Pra fora Última chance Pepe Tá falando demais, cara Pepe Eu sou mais você, cara Mostra pelo futebol Entendeu? Olha a cara de desespero Olha a cara de desespero dele Cara tá desesperado, mano Cara tá desesperado Partiu Olho no lance Olho não, não manda lá não Manda fechada Encontra mais Encontra mais lá, Bolívia Aê Aê Encontra mais, Bolívia Encontra mais Partiu Pepe Ai, Pepe Complicou sua vida, hein O senhor não fez gol de lá O senhor quer fazer gol daqui, cara O senhor Ah, o Pepe Pode escolher você aqui Bater daqui ou não Beleza? Ó O senhor tem certeza O senhor não quer bater de lá? O senhor quer bater daqui? Pepe, o senhor pode bater daqui, viu Ele tá querendo fazer graça aí Sabe por quê? Porque ele sabe que ele vai perder Eu joguei e vai usar esconde Desculpa mais tarde, cara Essa é a verdade São três agora Beleza? Partiu Produtor Pra fora Cara, é isso É esse futebol que o senhor quer demonstrar aqui no canal O senhor não está em nível do segundo jogo, cara Bateu pra fora Terceira oportunidade Errou 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 Lá dentro do gol Produtor Pepe Três chances Olho no lance Partiu Pepezinho Pepe autorizado Bate do mesmo jeito que você tava batendo Segunda chance Pepe Eliminado Eliminado Pepe Produtor avança Contra Paris Olímpico do Felipe Toys Terceira oportunidade Felipe Toys Bateu as duas Primeira bem Terceira chance Ô Felipe Toys O senhor está on, hein, cara Hoje o senhor quase ganhou uma Champions League Está ganhando do Aladim aqui agora Eliminou o Aladim na Champions Que que é isso, hein, cara Partiu Felipe Toys Terceira oportunidade Que é isso Que é isso Ô Maicão Maicão Bateu três e fez duas, cara Quarta chance Felipe Mete outro arca aí, cara Quarta oportunidade Felipe Toys Mentira Ai, ai Última oportunidade do homem, cara Bateu quatro São cinco oportunidades, cara Mais uma, Felipe Mais uma, cara São cinco chances Partiu Felipe Toys Olho no lance Partiu Bora, Felipe Bateu Pra fora Fez dois Aladim Aladim Agora a estação complicou O senhor, Aladim O senhor precisou fazer dois, cara Pelo menos dois aí pra empatar Olho no lance Primeira oportunidade do homem Aladim Pouca distância Bateu Errou Sente a pressão Sente a pressão Aladim Sente a pressão Aladim Joga contra o placar Segunda oportunidade Partiu Partiu Aladim 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 Se concentra Se concentra Encara Partiu Aladim Bateu Acabou Eliminada Aladim Que isso Na cara dele É o que É o que Hoje eu sou on Hoje o senhor está on Partiu Bolivão Cinco oportunidades Partiu Bolívia Errou a primeira Segunda chance Ele é o homem, cara Do gol olímpico, cara O Bolivão está online Partiu Bolívia Pra fora Terceira chance Tem que meter o arco da banana Bolivão Errou mais uma Quarta chance dele Partiu Bolívia Pra fora A última chance dele Se errar E o Sincão Fizer uma O Sincão Avança Partiu Será que vai perder Bolívia Olho no lance Cara Você não acha Que o senhor Está tentando fazer Muito não, cara Partiu Bolívia Pra fora E agora O Sincão Precisa apenas De uma Precisa apenas De uma Sincão Daqui Pra trás Partiu De cima Da linha Pra trás De cima Da linha Ele não bateu Pra frente Não Se cão Aí Não Não Você bateu Pra trás Não bateu Pra frente Da linha Pra trás Da linha Pra trás Então Para de chorar Meu Deus O cara Chorão Você bateu Dali Em que momento Você bateu Dali Depois Não é Vendo Vem Então Você bateu Dali Uai Não Não Aqui Você pode Aqui Pode Aqui Pode Aqui Tá Em cima Da linha Partiu Sincão Tudo Respear Horrível 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 Vai ser eliminado Tricas Você não tem potencial Pra estar aqui Você não tem potencial Pra estar aqui Partiu Bateu Errou O Morrinho Salvou a vida Do Bolívia Terceira oportunidade Sincão Olho no lance A batida Bolívia Está Eliminado O Sincão Avança O Sincão Avança É Tricas Pronto Entre pai e filho Entre pai e filho Partiu Produtor O senhor começa O senhor começa Porque nós deixamos O melhor sempre pro final Partiu Produtor Autorizado Bateu Pra fora Segunda oportunidade Produtor Olho no lance Bateu Olho o tapa Na trave Terceira chance dele Produtor Partiu Encara Produtor Pra fora Quarta chance Quarta chance Do produtor Produtor Parece que eu estou sentindo Que o senhor está com piedade Do seu filho Cara É isso O senhor quer ele na final O senhor quer ele na final Contra o Sincão Partiu Produtor Pra fora Cara Eu sinto Que o produtor Está tendo dó De seu filho Cara É o amor Entre um pai e um filho Partiu Produtor O arco Mas cara Felipe Toys Ele só fez um Se o senhor fizer mais um O senhor está na final Entendeu? Felipe Toys Agora é o momento de concentração Beleza? Bate igual você estava batendo E você vai fazer o gol Seu papai é fraco Partiu Felipe Toys Pra fora Segunda chance Olho no lance Está tremendo Dericão Está tremendo Pro próprio pai Segunda chance Partiu Felipe Toys Seu papai falou assim Que se você ganhar dele Você vai ter sorvete Todo dia depois do almoço Todo dia depois do almoço Você vai ganhar sorvete Entendeu? Partiu Felipe Toys Olho no lance Bateu pra fora Terceira oportunidade Felipe Toys Bate igual você estava batendo Felipe Você estava batendo bem Mira lá na trave Partiu Terceira chance Felipe Toys Ai Quarta oportunidade Quarta Penúltima chance Você está tremendo Felipe Toys Você está tremendo Cara Mete o arco da banana Mete o arco da banana Partiu Felipe Toys Olho no lance Se bateu pra fora Segunda A última chance É agora Felipe Toys Calma Calma Olha seu papai Seu papai está tremendo ali Ele está com medo Felipe Toys De você chegar até a final Entendeu? Mostra para ele Para que você veio Partiu Felipe Toys Autorizado Para fora Eliminado Produtor Avança Para a final E agora É produtor Versus Tricas Vem Tricas Tricas Vem contra a poderosa Chape Começa Você não é o bonzão Bota a pressão em mim Olha lá Você tem um ruim Eu vou bater todas De trivela contra o C Todas De trivela Todas Eu bato todas De trivela contra o C Todas 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 Não inventa não O senhor não tem habilidade Não inventa não Que o senhor não tem habilidade Partiu Produtor Secando Errou É isso mesmo Segunda chance Bateu Cicão Errou Terceira chance Tá sentindo a pressão? Você tá sentindo a pressão? É isso? Tá sentindo a pressão? Bateu Errou Ô cara O senhor é fã do Palmeiras Que eu sei Esse aparelho verde aí Partiu Olha o Cicão GOOOOOOOL GOOOOOOOL Produtor Produtor vai meter De trivela Produtor Aquele negócio A soberba Precede a queda Meu Deus do céu A soberba Precede a queda Olha lá Pra você ver O cara Ele tá Se achando demais Porque ele meteu um arco Porque ele meteu um arco Da banana ali Ele tá achando que ele vai meter outro Ele tá achando que ele é o que? Tá se achando Ronaldinho Gaúcho Entendeu? Eu vou falar uma coisa Pro senhor Que eu aprendi na minha vida Um raio não cai duas vezes No mesmo lugar Produtor O senhor meteu um gol O senhor tá achando Que o senhor vai fazer Não vai acontecer O senhor vai ser eliminado Por Cicão Entendeu? Partiu Olho no lance Produtor De três dedos De trivela Pra fora É isso que o senhor Vem fazer aqui? Ainda dá tempo Do senhor trocar de posição Vamos voltar pro outro lado O senhor bate de lá Partiu Produtor Autorizado Que isso Terceira oportunidade do homem Que tapa cara Que tapa Cicão já está em choque Colocou mais distante a bola Mas que isso cara Daí Daí É agora É agora Será É o gol da virada É o gol da virada Produtor É Eu acho que o senhor Tá forçando demais Se o senhor permitiu O Cicão não vai perdoar Quarta chance Produtor Errou Cicão Se ele errar Cicão Se ele errar Continua Se ele errar Continua Última chance Partiu Produtor Olho no lance Bateu Acabou Produtor É campeão Tricas eliminado Tricas eliminado Eliminado Esse é o lugar Esse é o lugar Do São Paulo Esse é o lugar Do São Paulo Segundo lugar É sempre Segundo lugar É o lugar Do São Paulo O Tricas é fraco É fraco Tricas Fraco